No capítulo anterior, que foi o 79, nós encerramos aquele mangá com o Gass enfrentando o Granolá a todo vapor, após a semente dos deuses que o Vegeta deu para o Serial Jin. Só que por mais que o Gass tenha se tornado o guerreiro mais poderoso do universo, após o desejo com o Torombo nos mostrando a sua incrível habilidade de criar armas a partir do Ki, no fim ainda do mangá passado, a gente pôde presenciar que o Gass também adquiriu as técnicas mais poderosas do universo, como foi o teletransporte e o Hakai, assim como aconteceu com o Granolá. Porém, de acordo com esses novos spoilers e as novas imagens que saiu do capítulo 80 de Dragon Ball Super, a gente consegue então analisar algumas coisas aí bem importantes que aconteceu na luta do Gass contra o Granolá, como também de acordo com o resumo completo que saiu há alguns dias atrás. Afinal de contas, por mais que o Gass tenha ficado mais forte, o Granolá por outro lado ganhou muita experiência enfrentando o Goku e o Vegeta nos embates passados, nos revelando que o Granolá estaria mais habilitado e mais conceituado com essas novas habilidades que ele acabou ganhando. Então, é por isso que nestas imagens do mangá 80 de Dragon Ball Super, que a gente consegue presenciar que o Granolá acabou ferindo o Gass fatalmente com a sua milho falível e o seu segundo olho de sua raça, obrigando o Elek a fazer uma decisão rápida com seu irmão, liberando todo o poder que estava selado por aquele pingente que os irmãos todos usam. Até porque, se vocês repararem bem, o único dos irmãos que tem o colar em sua cabeça é o Gass. E o único que possivelmente também teve os poderes selados devido a sua força descontrolada também deve ter sido somente ele, de acordo com a luta entre ele e o Bardock no passado. Pois nós não podemos esquecer aqui que além do Gass ter ficado muito traumatizado por ter enfrentado o Bardock utilizando uma parte desse poder que foi selado, tudo isso acaba então justificando para nós o porquê que o irmão do Elek se sentiu bastante descontente quando eles na época estavam chegando ao planeta Cereal 40 anos após aquele incidente. Eu não sei não para vocês, deem meus amigos, mas para mim essa nova forma do Gass acabou ficando bem parecida com a forma do lendário Super Saiyajin do Broly e também da Kayle adotando toda aquela insanidade em não conseguir controlar um poder que vai além do que o seu corpo e mente pode aguentar. Já que inclusive o Gass acabou atacando até os seus irmãos com esse novo poder e também nocauteando o Granolá que ficou todo lascado após esse Megaton na sua face. Fora essa surra que o Granolá tomou para o Gass em sua nova transformação, a gente teve também o Gass indo com tudo para cima do Goku e do Vegeta de uma forma que o Vegeta especificamente levou mais uma outra surra. Vale lembrar aqui que o Vegeta não conseguiu fazer praticamente nada contra o Gass, nem ao menos se defender, por causa que o Príncipe dos Saiyajins ainda não recuperou da batalha que ele teve contra o Granolá anteriormente, que acabou então totalmente as suas energias e o seu físico. Então é por isso que diferente do Vegeta, o Goku acabou conseguindo se defender do Gass, trazendo aquela enorme lembrança do visual do Goku com o do Bardock que ele enfrentou 40 anos atrás lá no planeta serial, fazendo inclusive o Gass recuperar sua consciência. Como o Bardock fez isso? Isso ainda é um grande mistério envolvendo essa luta entre eles no passado, pois foi graças a esse soco contra o Goku que fez então o Gass recuperar toda a sua consciência. A única diferença do antigo Gass para este novo após o Elek tirar o colar cheio de dente da sua cabeça foi esse novo chifre que permaneceu nele. Fora essa pequena mudança no seu visual, creio eu que a força do Gass também controlando esse novo poder que estava selado, que isso tem também tudo agora para fazer do Gass o personagem mais roubado possível nesse atual arco do mangá de Dragon Ball Super. Será que tudo isso, meus consagrados, foi feito para que o Goku e o Vegeta possam então fazer novamente a fusão do Godita e enfrentar o Gass? Ou será que isso só vai agravar ainda mais aí o caminho para que o Granulá possa até se sacrificar nesse embate que para ele envolve muito mais coisas do que somente uma luta, hein? Com certeza nos próximos capítulos do mangá de Dragon Ball Super, tudo pode ser resolvido. Então, agora eu pergunto para você, meu caro consagrado, o que você achou desses spoilers da saga Granulá do capítulo 80 do mangá de Dragon Ball Super, hein? Será que teremos Goku e Vegeta em ação novamente para brecar o Gass a todo vapor com o Gass aditivado? Ou será que teremos Godita, Vegito ou alguma coisa inusitada acontecendo envolvendo também o passado em que o Bardock enfrentou o Gass, hein? Eu gostaria então que você, meu caro sede inconsagrado, minha cara sede inconsagrada, deixasse a sua opinião aqui nos comentários, o que você está achando sobre esse arco do sobrevivente, sobre esse arco Granulá, e o que você também achou desses spoilers do mangá 80 de Dragon Ball Super. Não esquecendo de se inscrever se for novo, com o seu like, com o seu gostei, de se inscrever também com o sino ativado, mais uma vez, para você me motivar a trazer sempre mais vídeos de Dragon Ball Super aqui no canal. E não esquecendo de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e seus grupos, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí Obrigado.